Perfumes que exalam a noite toda. Quer um perfume noturno pra você arrasar a noite? E que vai exalar e deixar aquele rastro maravilhoso? Bora lá que a minha seleção tá perfeita. E o último aqui é aquele que exala mais, assim, ele exala 24 horas. Bora lá comigo pra essa seleção pra você arrasar? Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy, eu estou ótima, toda cheirosa, com energia positiva lá nas alturas pra mandar pra você coisas boas. Temos aqui perfumes que exalam a noite toda. Você é daquelas que gosta de sair à noite? Perfumes noturnos maravilhosos pra arrasar? Então bora que eu já vou começar aqui com o nosso Glamour Good Glam do Boticário. Perfume maravilhoso. E se você já tá cheiroso e já tá cheirosa, que eu sei que tá, né? Já tá? Se não tiver, bora passar um perfume pra você ficar com a tua estrada lá em cima, você ficar poderosa, com a autoestima elevada, se cuidar, se perfumar. Aí vai ficar tudo melhor. Bora passar perfume comigo? Então bora lá, tá? Tô te esperando. Temos aqui Glamour Good Glam, que é um perfume bem denso, gostoso. Um perfume pra você arrasar e que exala super. É amadeirado, é ambarado quente, tem flor de laranjeira, traz também tuberosa, é um perfumão. Gosto de passá-lo nas noites, porque ele exala a noite toda. Aí eu vou pra uma festa, quero ficar em destaque, quero ficar maravilhosa. Então bora passar pra você aí se destacar e todo mundo vai sentir o seu cheiro, tá? Pra exalar a noite toda. Deixar aquele rastro maravilhoso a noite toda. Outro aqui que eu também adoro, é o nosso Diva Esplêndida, da Eudora. É um perfumão que exala muito. E sem falar também que ele gruda demais, tá? Então ele fica exalando o tempo todo que ele tá com você. É aquele perfume que não deixa você esquecer dele. Ele sempre fala, ó, tô aqui poderosa, tô aqui cheirosa. É um cheiro muito sedutoso. Sim, é um perfume noturno. É pra exalar a noite toda. Ó, gente, a minha seleção hoje aqui não é de perfume versátil, perfume intimista. É perfume que exala, perfume que chama atenção, que chega chegando, que chega com tudo, tá? Então hoje aqui não temos intimistas, não temos tranquilinhos. Não, hoje temos aqui aqueles que chamam mesmo a atenção, exalam a noite toda. Esse aqui trazendo o sor da cauda, tem também cereja, tem o ilangue, que é uma flor aí opulenta, a flor do amor. Traz pimenta, mas é tranquila a pimenta, tá? O que se destaca mais é a cereja, é a cauda. Um perfume muito suculento. Sabe aquele perfume que dá água na boca? Que a pessoa chega pertinho e quer sentir, quer sentir mais, quer cheirar mais? Você vai arrasar. É também um campeão de elogios, tá? Porque o perfume que exala a noite toda, gente, você tem muito... Você tem maior chance de ganhar elogios do que um perfume intimista, que fica grudadinho na pele. Esse aqui não, esse aqui você passa, ele invade o ambiente, invade onde você estiver. Todo mundo vai sentir o seu perfume. Eu gosto de dar muitas borrifadas, mas não precisa, tá? Porque meu estilo mesmo, quando eu vou sair à noite, é mais à noite. Eita que eu dou muitas borrifadas e fico exalando a noite toda. O que exala mais, já já vou mostrar pra você e você vai ficar assim. Se você tem, você já conhece o danado. Se você não tem, já vai falar, eu quero conhecer ele. Já já que eu mostro pra vocês. Também não é diferente com o nosso Lili Louvier e o Boticário. Perfumão, que chama muita atenção, deixa muito rastro. Na minha pele, ele é um perfume simplesmente aí perfeito pra você ganhar elogios, arrancar elogios a noite toda. Você vai ganhar elogios a noite toda, hein? Traz Pralinê, Neroli, Baunilha. É um abaunilhado bem gostoso. O Neroli, ele tá aparente, porém o lírio, ele aparece mais. Mas é um floral branco que chama a atenção de Nisinho Androidal. Pra você que gosta de floral, abaunilhado. Gosta de floral que traz o do sul gostoso? É encantador. Super sensual, super sexo, super poderoso. Pra você exalar seu charme. Porque assim, passou um perfume, ficou poderosa. E bora lá que todo mundo também vai sentir esse autoestrói em você. Vai sentir essa autoestima. Todo mundo também vai te achar. É só você se achar que aí todo mundo te acha. O importante é ser feliz, é ficar com a autoestima elevada. E eles realmente deixam aí você com a autoestima elevada. Como o nosso Glamour Fiverr, que tem a canela evidente. É quente, tá? É perfume quente. É perfume que exala a noite toda. E ainda parece que hoje, gente, depois que eu comprei do lançamento. Parece que ele exala mais ainda hoje, tá? É um perfume que realmente é muito concentrado. Concentração de essências. Show de bola. Pra quem gosta de perfume ou boticário. Mas gosta de perfume aí que gruda, que chama atenção, que exala. É um perfumão. O cheiro é muito sedutor. É muito atraente. Tem aí esse lado da canela que é proeminente de ensinar o dry down. Então você precisa gostar do cheiro de canela. Você precisa gostar aí de chamar a atenção. De ser o centro das atenções. Porque todos esses que eu trouxe pra vocês. São perfumes que deixam você no centro das atenções. É aquele perfume que vai cheirar mais do que o outro. Do que da outra, do que do outro. Ah, hoje eu quero chamar a atenção, hein? Hoje eu quero sair à noite. Quero deixar rastro. Quero perfume que exala a noite toda. Então essa minha seleção é a melhor que tem pra você aí exalar o seu charme, o seu cheiro maravilhoso a noite toda. Ideal pra encontros, pras baladas, pra jantar especial. Pra quando você quiser realmente trazer a pessoa pra juntinho de você, chamar a atenção dela. É de todo mundo. Eita que esses aqui, eles chamam a atenção da geral. Geral vai te chamar a atenção. Geral vai te dar elogios. É bem isso, gente. São perfumes bem chamativos. Agora o mais poderoso de todos. Aquele que realmente deixa mais rastros. Exala a noite toda. Gente, esse perfume não sai nem com banho. Você toma banho, ele continua lá em você. Nas roupas que você vai sair, vai ficar o cheiro. É aquele perfumão mulherão poderoso. Quer ficar poderosa? Então bora aqui de magnífica audaz da Eudora. Esse aqui chama mais atenção. E deixa mais rastro. E exala mais do que todos os outros que eu trouxe. Ele tem performance aí simplesmente impecável. Perfumão, tá? É pra você que não tem medo de ser feliz. Não tem medo de se jogar. Tem ilangue, tem pêssego, tem patioli, tem notas balsâmicas. Tem um floral também bem proeminente, bem opulento. É floralzão. Se você gosta de floralzão. Que tem também notas frutadas gordas. É floral opulento, com frutado gordo. É perfumão mesmo, gente. É aquele de duas borrifadas. E você já fica cheirosa a noite toda e vai exalar a noite toda. Não é perfume que você precisa tomar banho pra ele acontecer. Não tem necessidade. Você dá três, quatro borrifadas. Você vai exalar muito. Vai fixar muito. A performance dele é de dar inveja. De dar inveja. Todos os perfumes aqui da minha coleção. Esse aqui é um dos que fixam mais. E que exalam mais. E que aparecem mais. Então, se você não tem medo de aparecer. Bora de magnífica audácia. Que é simplesmente maravilhoso. Fora que esse frasco aqui é um charme, né? Você tá arrumada. Aí você borrifa o perfume maravilhoso. Eu geralmente escolho o perfume antes. Porque aí o perfume... A roupa que tem que combinar com o perfume. É bem assim. Qual a roupa que esse perfume combina? Então, daí eu vou procurar a roupa pra vestir. E daí fica tudo muito mais fácil. Primeiro perfume, primeiro cheiro maravilhoso. Não é isso? E daí me conta qual perfume que exala a noite toda. Que você passa e fica cheirosa, maravilhosa. Eu quero saber. Não se esqueça do like. E de se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto